E aí meus amigões, Rimas Flow HD com mais um vídeo. Ah, mas eu tava com preguiça, tá ligado? Preguiça de, sei lá, não tinha nada pra fazer, mas a gente vai assistir umas batalhazinhas juntas, é, meu querido, cê tá ligado que cê gosta? Uma batalhazinha de rima, pessoalzinho ali rimando ali, batendo de frente, flow, bate e volta, tudo que tiver que ter, cê tá ligado? Então bora. Da hora, muito obrigado da hora esse diálogo, mas parceiro agora eu não tô com tempo pra isso. Cê pode até falar que ama, mas aqui eu tenho ódio, porque o bagulho é louco, vira ofício. Não quero saber dessa nossa competição, porque sabe que como se fosse um brasileirão. Agora que cê chegou na série A, então põe o seu pé no freio, mano, piso o pé no chão. Nós tá chegando pra disputa e não adianta tudo pra você querer tá no topo desse ranking. Porque aqui você já sabe que o vermelho que cê tá nessa rua, opa, representa o sangue. Ele é do Chicago Blues, mas meu parceiro sabe que você vai tomar Dunk a um toco, porque você sabe... Mano, que você não vai conseguir vir rimar bastante, e agora eu tomo um toco, manda outro. É uma cesta de três com coco, desse otário que nunca joga. Meu parceiro, eu tô fazendo desenrolo, e no freestyle vem as rimas novas, foda. É que você vem com aquelas rimas que decora, tem vários argumentos agora pro basquete. Igual você tinha pro freestyle quando falava de futebol, mas não vejo falar de rap. Cara, é insano demais. É isso. Parça, abro minha boca, e dela não sai caô. Por que que cê quer me ver só falando de rap? Eu não falo daquilo que eu sou, apenas sou. Enquanto rimo, cê não entende, você é bundão. Cê falou que cê é o brasileirão, separei a sua cabeça do seu corpo, é a segunda divisão. Foi bem que eu faço, meu mano. Não me ligo e chegar em segundo. O que eu ligo mesmo é saber que eu cometi bem, depois eu dei esse mundo. Cê não falou que você é um titã, mas agora caiu na arapuca. Eu sou a nevie, ataque dos titãs, minha lambida, eu passo na tua nuca. Pelo tempo, cê quer me ver. Depois da cabeça que enrola, por isso agora eu chuto o ataque pro gol. Bate na trave como se fosse uma bola, mas cê se enrola. Não entende, mano, eu tô dominando o flow, como se eu fosse avatar. Cê não entende? Muitos vivem em mim, eu sei como eu sou. Isso é o espírito dos meus ancestrais. Se cê não mandou umas filmas legais, eu falo, meu mano, que eu cheguei cheio de fome. Magrão, uma pena, porque eu esperava mais. Pelo tempo. Vou bater na cara dos dois, não vou pedir desculpa. Vou colocar tudo no jogo, todas as cartas na mesa. Eu sei que vocês são favoritos, mas eu perdi pra essa dupla de surpresa. Tô pronto pra matar o Magrão, vacilão. Última vez que eu te tomei, você parou lá no chão. Por isso você não arrisque, rima, você nunca se confisque. Eu sou um artilheiro, como o Hunt, não vai dar pra essa levita. Mano, você é atiração demais, eu te olho rimando, vejo que é piada. Você ganhou uma, uma na rosa, não o passado e depois de lá pra cá, mais nada. Acha que é o bala, mas agora você, mano, já acaba. Sua cova, que pra mim você não passa mesmo de um zé cova. A geração nova, porque nessa vida você acha que é o bala, não é surpreendido. Se você me bater de frente, despreparado, mano, você sai fodido. Quer falar que nós é favorito? Só porque nós atacamos o holoforte, nós tá aí no corre. Você que vai se surpreender, é surpreender, é surpreender, é surpreender, é surpreender, é surpreender, é surpreender. É, sim. Você fez uma surpresa, por isso agora você já foi feio, vocês são farro irritado. Nós é de favorito, veio do sorteio. Você quer falar que o cara ganhou a Ana Rosa no ano passado. Nós está ganhando faz tempo, mas está filmado, então você está muito atrasado. Boa, boa, boa. Eu sei que mano, você não compete, porque você não consegue fazer rap. Você tá bravou, mas agora você mostra pra mim que você não entende. Tá falando que Ana Rosa não é gravado, não é sorteado e xingando o baweb. Eu não falei nada disso, você tá querendo colocar palavrão na minha boca. Vou demonstrando como você é zoado, que é falando que você tá de toca. Ela falou que nós não faz corre, por isso agora vocês são moleque. É que nós tá fazendo um corre tipo mental, tipo Allan Kardec. Não, 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 na verdade, você que não percebeu, disse que você jogou meu corre. Mas você não viu o meu, só cê da noite caminhada, pulando com a track vagão. Então não venha me julgar se eu tô fazendo isso daqui com o coração, pô. O repeteu, gata, o palma da minha boca. O repeteu, desculpa, eu não sei que te mata, pois você fala e não consegue, zem. Vem rimar, fala que no seu pote eu faço de integral. Mas na verdade, mano, deixa eu te explicar. O seu pote eu não faço de integral, com a minha rima eu vou arrancar. Não vai entender? Não. Brabo, brabo. Vai dar escalada e aprende a voar, ou cê bate de cara no chão. É, se você mostra mesmo, é esse o resultado. Meu parceiro, eu não posso fazer nada, mano. Mas se cê não pula, cê não sabe qual que é o barato. Por isso mesmo, cê tem que saber que só voa mesmo, quem que é sagaz. Já te dei um conselho e já te passei, meu parceiro, chora menos, rima mais. Ô, chora menos, rima mais. Com essa só imitera. Você falou de voar, você corta a pesação, mas tem o mesmo pé. Você tem com as suas pernas, mas você tá morto. Até porque mano sabe que isso é papo torto. Você falou muito na minha frente, meu parceiro sabe que tá morto. Então aproveita as pernas que eu quebro todos os membros do seu corpo. Ei, 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 demorou, demorou, demorou. Vai quebrar todos os membros do meu corpo, por isso agora a verdade dói. Então eu sou professor Javier, que sem minhas pernas eu ainda sou herói. Cê quer falar que os caras aqui nunca teve minha caminhada. Arrancaram minhas asas, eu usei o meu corpo, porque minha mente sem você não vale nada. Mano, cê tá falando sobre voar, então vamos pegar esse ponto de vista. Meu parceiro, eu sei que pra nós sair de lá nós não vai ser paraquedista. Mas aí, aqueles que tem medo de pular do precipício é quem cai. E se você não faz isso aí, meu parceiro, posso fazer nada, caralho. Eu acredito no meu sonho, eu vou matar. Cê vai entender, cê tenta, não sustenta, entretar. Tô na nossa frente, agora eu vou te representar. Sua mulher é veia, tô na aldeia, igual pagode, eu já sou liga, vou lá. E na sequência, porque nem tem grito, não é esquisito, só o fichão e fita, agora eu já amasso. O rap é preto, esse é o aviso e na sequência, na adianta, showzinho com seus artefatos. Me falta um artifício, mano, eu sigo no nível mais alto. Difícil mesmo é passar nessa fase, mas quero ver qual que essa fita não fica no quase. Tô alisa 9, mete carta, a sensão clave. Brabo, brabo. Deixa eu dizer. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Brabo. O cara não tem 15 quilos. Então se bater um 20, certeza cê não fica. Ele é fixe, eu gosto de mandar um improvisado pra ser bem acelerada. Sando que você é toda emoção, nada mais sabe que você é Barabadi. Ralo que eu acabo no bambuio agora, sabe que cê tava com o cabalho no bambuio. Eu acabo com você, eu acho que eu tô no tchulada, na rainha do tchulada. Sando que vai perdendo quando você tá falando muito, por isso que agora você não vai falar. Bravo, brabo. Até que mano, pode ter certeza aqui, a sua pupila vai dilata. Pode ter certeza, mano, que agora eu tô voltando pra tirar. Eu passo nesse, você bate nesse, o papo vai comer e você encerrar. Rima do tchulada, eu já pego a missão que agora me frigo. Que nesse momento eu longo coligo. Mó satisfação, matar o meu amigo. Sendo que agora a rima de censura. Sei que a espina inflou logo pro filho. O mais louco do rapadura. Essa foi sua rima toda. Lá fora nós é amigo, aqui dentro inimigo quero que se foda. Aê! Meu parceiro, sua rima não é bem-vinda. É mó fácil ganhar do Magrão. Então, cuzão, por que não ganha ainda? Tá ligado que esse aqui nós não é proviso. Bravo, bravo, bravo. Você sabe o que está ali, o Jair Linizo? Porque cê sabe, cê é meu amigo. Não conseguiu ganhar do Magrão. Relaxa, pô, aprende comigo. Ué? Eu não me atingou. E fala aqui, eu ganhei a da reina. Doitilala, viu que quando eu rimei, meu parceiro, só foi o Paula. Você falou que era filho do Rapadura. Só que não fiz, aí eu sou singelo. Na verdade, não é Rapadura. Pode, eu te raspo e fica só o farelo. Não, você gosta de falar do FMS. Essa tua rima até me lembrou da FMS. Eu tô desempregado. Puta palhaçada. Lá eu amassei tua lata e te deixei desempregada. Falando de Rapadura, quem já ouviu que o Nodete diverte em pá. Puta bagulho é bem louco. Não já estivesse de pirata e o saco. Só que parceiro, você sabe que agora não é bem mandando um desenvolvimento. Chegar uma vez, eu ganhei uma também. E agora amasso sua cara mais pra dentro. Bravo, bravo, bravo. Eu vou falar que não proceder, quer defender ela. Muito mais fácil, ela vem te defender. É, isso pode acontecer. E meu parceiro, patulir você e nele. Quem que vai defender? Porque aqui... Bravo, bravo, bravo. Se eu pode ser, eu pode ser, ela te nós bate de igual. Bate tudo ou não, quer dizer... Bravo demais, bravo demais. Você é muito fraco, atino improvisado. Você sabe que você saiu do calabouço. Mesmo ademão, você tá morando no meu ponto. Tem gente de um preto. Insano, insano. E meu parceiro, você já sabe que você não arruma. Então fica tranquilo, porque nessa anja a conta se separa. No mais de outro, de mais uma dentada. Meu mano, você é nerd. Se for na dentada ou na rima, sabe você perde. Meu mano, sabe que eu tô online. Eu tenho um presente desse e 600 punchline. Bravo demais, bravo demais, bravo demais. Fatality, fatality. Eu jogo sempre algo afirma. Pode ter mais de mil dentes, que eu tenho mais de mil rima. Essa batalha foi insana demais, rapaziada. Foi muito insana. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, se inscreveram, ativaram o sininho, rapaziada. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio de verdade. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. Rumo ao slogan. Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Espero que tenham gostado das batalhas. E deixem nos comentários temas para os próximos vídeos.